Sábado, dia 12, estaremos realizando de uma pessoa mais um curso de hipnose, lá no bairro dos Ipês, no espaço Cúlice. Então, esta é uma oportunidade de se aprender esta excelente ferramenta, complementar o trabalho de odontólogos, médicos, psicólogos e fisioterapeutas, ou aprimorar o conhecimento. Então, sem dúvida, sábado será um dia de grandes aprendizagens. A nossa atividade será das 8h30 às 18h30, e a nossa pretensão é que no final do dia todos saibam conduzir um transe hipnótico.